E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos com vocês aqui de um vídeo especial aí pra quem gosta de RTA, tá galera? Hoje eu vou falar pra vocês aí a forma que eu jogo e mostrar pra vocês mais em detalhes aí algumas macetes, algumas maciotas aí que eu uso na hora de fazer cada pick, cada ban e um pouco da forma de pensar em cada partida. Tranquilo? Eu sou o Boladão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, antes de a gente começar aqui as explicações, quem tá chegando no canal agora, não conhecia ainda pode se perguntar, ué, quem é esse doido? Quem é? De onde ele saiu? Quem ele acha que é pra poder falar algo sobre RTA? Então pessoal, prazer a todos, sou o Boladão, tá? Jeff Boladão e nosso livrinho é esse daí, certo? Eu sou um jogador de RTA que nunca peguei abaixo do G1, certo? Então sempre 10 da primeira season, sempre foi de G1 pra cima e na décima primeira season ali a gente conseguiu tão sonhado o G3, tá? E da décima primeira season pra décima sexta, agora que a gente já tá no caso não tá valendo ainda, não terminou ainda já pegamos aí em cinco seasons foram quatro G3, fora os G3 também na liga, tá? Vocês podem ver aí meu livrinho só me apresento um pouco aí pra quem não me conhece ainda e é justamente hoje que eu vou fazer é tentar passar um pouco desse conhecimento que eu tenho pra vocês, beleza? E o que vamos fazer aqui hoje? Eu vou mostrar pra vocês alguns replays falando pra vocês o porquê que eu piquei, aqueles mobs qual é a minha visão na hora de fazer aquilo a gente sabe que o ban também é algo muito importante tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês aqui meus mobs favoritos são esses, tá? Tem aqui nessa playlist que vai ter esse vídeo tem muitos outros vídeos de RTA os vídeos de RTA lá do começo onde eu comecei lá pegando G1, G2 e tudo mais, tá, galera? Então quem quiser dar um confere aí também e quem quiser deixar seu like também aí já agradeço desde já tá chegando no canal agora, não conheci ainda seja muito bem-vindo deixar seu like com sua inscrição agradeço muito e a todos vocês que me acompanham há mais tempo muito obrigado de coração pelo carinho, tá, pessoal? esses aqui são meus mobs favoritos então vocês podem ver eu vi até também vou deixar aqui no cardezinho um vídeo favoritando meus mobs e o porquê que eu tava fazendo aquilo, tá, galera? então quem quiser conferir dá um confere lá eu mudei aqui eu acho que dos favoritos que eu fiz lá eu acho que eu mudei só a Rator por ela aí você me pergunta pô, já você tá ficando doido? não, eu não gosto de usar Rator eu acho que o único a única coisa que eu usei a Rator de verdade foi na décima primeira que justamente foi o primeiro um primeiro G3 de lá pra cá a Rator é muito morta na minha mão apesar de eu ter pego o Ganymed ela continuou muito morta na minha mão então eu realmente decidi tirar ela de uma vez de favoritos, tá, galera? vai passar um tempo no baú e talvez, sei lá algum dia eu tirei ela novamente tranquilo? então meus favoritos são esses e não tava mostrando aqui a minha preciosa Alexandrazinha, né? então tão aí esses são todos os meus mobs favoritos, tá? vocês podem ver aí que aqui não tem uma comp formada os mobs formados pra Cleaving não tem os mobs formados pra Bruiser lá Molonga, essas coisas e outras não tem mobs formados pra Cleaving Lento então como é que você joga, Jeff? pô, eu jogo em cima dos piques de cada oponente, tá, pessoal? então dependendo do oponente também vai depender dos meus piques tranquilo? eu vou mostrar aqui pra vocês uns replays e daí vou batendo aí cada pique e porquê isso, aquilo, outro tranquilo? primeiro aqui mostrando pra vocês uma composição mais voltada pra o Bruiser, tá? poderia ter aqui o Molonga coisa e tal poderia mas essa daqui também é uma composição mais voltada pro Bruiser vocês podem ver aí que a Seara que o cara acabou puxando a Seara como é que eu faço pra alterar a Seara? como é que você faz, Jeff? eu puxo a Fran e o Alcanos tá? o Alcanos é forte contra a Seara a gente tem um reset a gente tem a vantagem elemental e a Fran é forte porque na base da imunidade a Seara não faz nada tranquilo? ele acabou aí puxando a Juno já pra contra a Fran e o Alcanos também já que a Juno ela não se mantém no stun e ela tem um stripper na 2 e uma Molly ali que é aquele suporte muito, muito ridículo de chato e agora a gente tem um mob aqui pessoal que eu piquei que é um mob que muita gente aí parou de valorizar mas que da Seara passada pra cá eu tô puxando ela em todas revalorizei ela é a Lauren porque ela é muito forte contra a Molly por causa que ela tem o deathbreak constante com o slow constante e isso dificulta um pouco pra Molly ali de tá curando sempre o mob ali porque o mob com deathbreak você vai gerar muito mais dano nele e isso dificulta um pouco a vida da Molly sem falar que a Lauren também tem bloqueio de cura por dois turnos na segunda skill tá galera? então é uma opção muito viável pra todos aí contra a Molly é a Lauren e coloquei a Amigo mas por que você colocou a Amigo nesse ponto do jogo tá pessoal? Amigo aqui e já adiantando que ela era muito top aí contra a Juno e a Molly mas porém bem fraca contra a Seara tá galera? então dos dois um se você coloca a Amigo ou você bana a Seara ou você já tem um alvo pra matar que é a Seara então eu coloquei a Amigo já pra dar uma diferenciada em elemento algo aleatório que ia deixar ele ia fazer ele pensar um pouco antes de colocar outros dois piques tá pessoal? então vocês podem ver que eu posso dizer misturei os elementos justamente pra não dar nenhuma vantagem a ele em relação ao elemento e também o Amigo um pique um pouco imprevisível aí nessa altura aí que nem foi de last pick nem nada tá? então puxei a Amigo ele acabou colocando aí o Vigor que é bom contra a Amigo ele tem bloqueio de cura ele tem muito irrite na terceira que pode muito matar Amigo tem o Anticrítico o que é bem forte e colocou o Finguyan que é diretamente contra o Amigo também tá pessoal? então ele tinha Death Break fácil ele tinha Malco que batia bem ele tinha cura ele tinha Leader Speed é um time completinho o problema é que ele esqueceu que ele só tinha um Stripper tá? ele só tinha um Stripper e era justamente e isso ele não lembrou e daí foi onde ele vacilou e me deu a brecha que eu precisava então vou mostrar aqui pra vocês o replay de fato como é que foi a partida tá? e daí eu vou comentando isso é pra vocês terem uma ideia melhor tá pessoal? que tem gente que não entende bem pô como é que esse cara pega esse rank com esses níveis de runa e tal mas é tudo mais questão de de elemento de manipulação de elemento e tudo mais tá? muitas vezes um pouco de sorte também então tá aí como eu falei pra vocês ele ficou só com um Stripper tirou o Alcanos eu tirei o Stripper dele eu tenho imunidade eu tinha Death Break em área eu tinha vantagem elemental da Aetna eu não tinha desvantagem de elemental nenhuma quer dizer com a Aetna tá? a Aetna ia jogar muito solta eu tinha um Death Break facinho aqui que era a Loren e muito dano com a Miho tá? Buff de ataque favorecendo diretamente a Miho e a Aetna sem falar que proteção por dois turnos isso era mais suficiente de tempo pra eu poder matar a Seara tá? então vocês podem ver aí eu fui lá já dei um bloqueio de cura lá ciclei um pouco o turno conseguimos um stun na mole aí foi melhor ainda e consegui me proteger nessa altura do campeonato aqui a Seara automaticamente morreu tá galera? mas por que Jeff? se ela tá viva ainda na base da imunidade ela não faz nada a Finguinha também não pode fazer muita coisa já que ele não vai conseguir o Death Break pegamos ali o vigor com o Death Break mandamos dois críticos na cara dele ele não morreu porque erramos um dos críticos mas aí como eu falei pra vocês a gente tinha Death Break fácil Death Break easy ali em cima da Seara 29k a gente tem um amigo batendo muito também então nessa altura o campeonato aí já tinha ganho já tinha ganho porque daí eu tinha cura eu tinha Death Break em cima do 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 Dominguean isso ia fazer com que ele batesse muito menos tá? a cura dele a mole que eu falei pra vocês quando você tem um Death Break constante em cima do Mohm a mole não consegue curar tanto por causa que você vai manter um dano alto em cima do Mohm que tá com Death Break toda hora então é um um Mohm muito simples tá galera? eu dou prioridade a MOB simples ele faz o serviço dele sempre precisava de muita coisa tá? tem com a Lauren tem com a Mirko tem com a Fran Então esses mobs aí são os mobs simples Que conseguem fazer um serviço muito bom, tá? Isso daqui é um tipo de composição Composição mais voltada pro Bruiser Agora eu vou mostrar pra vocês o que seria um cleave Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui Qual foi? O que seria um cleave? Deixa eu ver aqui Aqui O que seria um cleave, tá? Eu sempre dou o first pick de Seara Eu fiz o teste, eu tenho o Alcanhanos Eu fiz o teste de ficar dando o first pick em Alcanhanos E daí o que aconteceu? Eu realmente aprendi que eu sei jogar mais caltero na comp do cara Do que realmente Indo pra cima na base da ofensividade Tá, pessoal? Então mantive meu pick de Seara Porque é uma linda speed muito boa É um mob onde o dano dela ignora A relação de elemento E, pô, Seara é Seara, né? E erra a bomba que é uma maravilha Então, first pick de Seara que vocês podem ver Sempre que o cara puxar Baixa com o Leo, pessoal, espere O Capetão aí de Escuridão De Luz, tá? Sempre, sempre, sempre Em 100% das vezes Sempre que o cara puxar Abaixa-te junto do Leo Espere que vai vir o Capetão de Luz também Então daí eu já Me liguei na hora Lembrei aí Coloquei já dois mob tankers Que é o Rakan E a... A Alexandra, tá? A Alexandra ali Ela diminui o dano Ela volta o dano no oponente Como eu falei pra vocês Trouxe o Capetão e o Luz Basicão Daí a gente já tem um counter direto Há um mob mais simples de se ter Que é a Mirro E é totalmente Nossa Ela é a Mirro contra a Cliff É um God E coloquei uma Triana Já pra empatar ali Que fosse perder um mob muito importante E é bom também Que ela tem uma curinha ali Tá, pessoal? Então Vou mostrar pra vocês aqui também Como foi esse replay, tá? Então você tem que ter a noção Você tem que ter essa malícia Essa maldade De que mobs o cara pode ter Você sempre tem que ter em mente E o cara pode ter Todos os mobs elementais Do jogo, tá, pessoal? Então nessa altura do campeonato Que eu já sabia Que ele ia fazer Esse tipo de cleave Então eu já fui me preparando aí Ele morreu de medo da Mirro Sabe que a Mirro Era um mob muito perigoso Mas contra essa comp dele também A Alexandra também Era um mob muito perigoso Tá, pessoal? Então ele foi lá O Léo geralmente Nessas compas aí É runado com muito dano Todos os mobs São runados com muito dano Ele conseguiu matar A Limea Serara Porém, a gente ativou a passiva da Triana Onde a gente já teve uma curinha Não consegui puxar a barra Nem botar o Lushin pra dormir Até aí tudo bem Pois nenhum outro mob Meio morreu a Triana Mas a Alexandra tava de pé A Alexandra bate muito bem Ara Tem ataque break E Glence, tá, pessoal? Meu Rakan Ele tá runado Pra jogar contra Léo Eu runei o Rakan Pra ele jogar contra Léo Com Glence O Léo não ia acreditar no Rakan E se ele dar o torrente Na Alexandra Ia refletir o dano nele de volta E ele ia se matar Tá, pessoal? Então Só aí Vendo também Que a Alexandra Ela vai direto Contra mob Snoopers Em si Porque ela tem Um ataque break E Glence hit E o meu Rakan Ele tá runado Que eu falei pra vocês Contra Léo, tá, galera? Você pode fazer isso também Com o Trevo Algo mais simples De se fazer Com o Lyca Onde você vai runar seu mob Com o máximo De status possíveis Dano Hp De baixada de barra Ele tinha bastante strip Ele tinha secada de barra Ele tinha reset De condal Ele tinha líder speed Então Bem complicado O time dele Como vocês podem ver Ele puxou a seara Em meu adateamento Eu já fui na Fran Foi bom aqui Contra o pintão E meu more Não tá de De Will O que também Torna ele um pouco Bom contra a Indiana Tá, galera? E a minha é Também é Tem que eu deixei bem rápida Eu já tinha dois líderes Pido Apesar do que ela Despedida A Fran É um pouco baixa Mas pode ser o suficiente Aí pra gente conseguir Estatar Daí ele colocou o pintão Esse pintão aí A gente sabe Que tá muito forte Bem complicado De lidar Eu vou derralhe Já ficou com um pouco De medo Recuou A gente colocou A Mirro Mas você Depois, Jeff Mirro Contra A Giana E Seara Você tá doido? A minha intenção Nesse ponto aqui Era tirar a Seara E eu tinha já Um alvo pra matar Que era a Giana Tá, galera? Então Eu sabia que Mori ia colocar medo Nele Porque ele era A minha maior Ledrispeed E também um mob Que poderia Puxar barra Ou stunar alguém ali Sabia que ele ia ficar com medo A chance de ele ter a Mori Nesse ponto aqui Era muito grande E daí Eu tinha um alvo A matar Que era justamente A Giana Tá? Vou mostrar pra vocês aqui Também Como foi Essa partida Pra vocês Terem uma noção Aí Do que eu pensei Na hora Tá? Como vocês podem ver Puxou a Seara Automaticamente Eu puxo o Fran E Oqueanos Daí ele puxou A Bárbara E Giana Eu fui pra um Ledrispeed E um dos meus Moms Mais rápido Que tá Agora A Etna Ele puxou O Pintão Wanderhal E Wanderhal Puxa Migo Tirei a Lidrispeed dele Ele tirou a minha Lidrispeed Como eu falei pra vocês Eu tinha 12 Lidrispeed Apesar da Fran Não ser um Lidrispeed Muito forte É o suficiente Pra mim Poder Estartar ele E resetar A Giana Esse reset Na Giana Ia me dar o tempo Que eu precisava Ali pra poder Matar ela Então vocês podem ver E aí A Bárbara dele Tá De Swift Bem rápida Conseguiu Aí Conseguiu Estartar Na frente Da minha Etna Mas o dano Que ela deu Não foi suficiente Pra ligar O Pintão E o Wanderhal A puxada De barra Dela Apenas a Giana Jogou Daí eu já fui Tentar um deathbreak Consegui um deathbreak Na Giana Os instantes Também foi muito bom Mas o que eu Estava me preocupando Justamente Era com o deathbreak Porque eu queria Matar a Giana Eu tinha que matar a Giana Porque se eu não Mata a Giana Ela aqui Tinha um potencial Muito forte De matar a Mirro Então eu fui lá E ele usou A terceira skill Tentando reset E não conseguiu Resetar aí O meu Okeanos Ele deu um crítico Na Mirro Isso foi bem bom Pra mim Então vocês podem ver Que a Giana Ainda se mantinha Com o deathbreak De um turno E meu alvo Era ela Fui lá Apenas apaguei O alvo Que eu tinha que apagar E o próximo passo Era tirar A bichinha ali A Bárbara Do cavalinho Mas o que aconteceu Ela conseguiu Errar um crítico Na Mirro Antes O que me deixou Um pouco Meio assim Mas eu digo Ok Consegui um stun No Vodahari Que foi top Me curei Pro ok E ele desistiu Então apesar Então apesar De ter tido Um pouco De sorte Também Tive um pouco De azar Na hora Que ela matou A Mirro Mas no final Das contas Acabou dando certo Tá galera Então aí Eu quero Passar pra vocês De fato Um pouco Da forma Que eu penso Na hora De tentar Counterar Cada time O time Que eu acho Mais fácil De alterar O time Bruiser Só perco Justamente Quando dá Tudo muito Errado Mas eu gosto Muito de De alterar A time Cleave Eu já tô contando Muito bem Você tem que ameaçar O time Cleave Então como é Que eu faço Isso Você coloca Dois líderes Pede Coloca Algum Móvel Que aparente Que é um Seu modo Muito rápido Como assim Jeff Uma clara Pode ser Uma clara Básica Uma opinião Básica Uma opinião Um móvel Básico Ok Anos Triton Essas coisas Tá Uma Cabe Algo Assim Um Draco Vai ameaçar O cara Você tem Dois De Speed E você Tem um Provavelmente É muito Seu modo Mais rápido Você vai Ameaçar O oponente Então dependendo Dos piques Dele Depois você pode Puxar Um Léo Se você tiver Você pode Puxar Um amigo Você pode Puxar Não tem Um Alexandre Já Você pode Puxar Uma Helena Que também É muito Forte Você pode Puxar Uma Diana Dependendo Muito dos Elementos Que o cara Já puxou Então é Tudo Questão Além De você Ver O que o Está piquendo E você Picar Por cima Ali Mobs Fortes Que Tenha Uma certa Vantagem Contra o time Dele Tá Galera Então Cleave Não é Tão Complicado Mas O Bruce É o que eu gosto Mais de enfrentar O que está Me complicando Um pouco É justamente Esse time De Shield Alkeanos Gun Essas coisas Mas o que acontece Eu peguei O Mori E o Mori Anda me ajudando Muito Pelo Leader Speed Dele Pela passiva Então O Mori Realmente Está me ajudando E eu estou Conseguindo lidar Muito bem Com esses Móveis De Alkeanos Shield Tá Galera Então Conselho Muito bom Tenta Priorizar Os móveis Mais simples Tipo Que faz Funções Simples Ali De forma Muito Boa Tipo Uma Lore Tipo Uma Franta Tipo Um Amigo E depois Você Tenta Ali Algo Mais Complexo Que É Justamente Os Muito Com Poco Tá Galera Então Essa É Essa Visão Que Eu Queria Passar Para Vocês Hoje Tentando Trazer Vídeo Para Vocês De RTA Porém Com Algo Que Acrescente Alguma Coisa Na Sua Forma De Jogar Tá A Gente Sabe Que Sua Conta Começa A Jogar Sozinho Qualquer Coisa Que Você Colocar Vai Começar A Funcionar Então Dessa Forma É Fácil Mas A Gente Que Tem Não Tem Esse Cartão Sem Limites Para Poder Comprar Tem Que Se Esforçar Então Para quem Conhece Meu Canal Sabe Que Desde o Começo Sempre Joguei Muito Limpo Nunca Teve Tanto Dinheiro Assim Para Gastar No Jogo Então Eu Comprar Aqueles Packs Em 18 Reais Que Era O Que Dava Agora Passou Para 27 Não Dá Mais Então Eu Acho Que O 5 Chá Você Consegue Fazer A Mesma Coisa E Isso Em Qualquer Lugar Se Você É Um Bom Profissional Se Você É Cara Esforçado Se Você Consegue De Fato Um Melhor Resultado Ou Até Mesmo Resultado Que O Que Outras Pessoas Precisariam De 10 Você Precisa De 5 Outras Pessoas Precisariam De 4 Você Precisa De 2 Tá Então Uma Empresa Você For Empresa Que De Valor A Se Trabalhadores Com Certeza Vai Ali Dar Uma Chance Melhor Para Quem Tem Realmente A Vontade De Fazer As Coisas Realmente Consegue Fazer As Coisas Sem Precisar De Tanto Tá Então Quem Consegue Fazer Uma Limonada Ali Tendo Só Laranja É Muito Diferente Do Que Você Tem Alguém Que For Uma Limonada Só Se Deixa Seu Like Deixa Se Se Tiver Chegando Agora E Se Quiser Também Vai Ter As Playlists Para Você Escolher Muitos Vídeos Sobre RT Que Possam Vir Ajudar Tranquilo Tamo Junto Valeu Falou